Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Grom Brindle aqui no canal do Zang Hoje eu acho que vou ficar devendo a história pra vocês porque a próxima etapa da história dos anões é a segunda invasão do caos E ela é chicante, então eu tenho que resumir ela devidamente pra eu conseguir falar sem perder alguns detalhes importantes Então na próxima parte eu tento trazer pra vocês ela certinho Tá, eu vou melhorar aqui o negócio de Ekrund E aqui na Torre de Pedra Gmino eu vou melhorar também porque é a nossa cidade mais vulnerável Eu tô pensando em vir com o exército do Stoico pra Praga Skaven Pra eu cumprir esse rancor aqui de peso 8 O que vai possibilitar que eu faça a confederação Eu acho que ele vai conseguir fazer de boa pra eu pegar Praga Skaven porque ele tem bastante catapulta E isso vai ajudar muito quando a gente estiver lutando com o muro O único problema vai ser proteger elas dos ratos que vão ficar saindo do chão né Mas a gente vai dar um jeito Então um monte de Chifresquig eu vou dar guardação pra você também porque eu já demorei muito pra construir Então o clã Belize ainda continua um mistério onde ele tá A gente achou praticamente todos os outros clãs menos o que a gente quer Se Zulfobar for destruído vai ser um problema porque eles vão começar a espalhar corrupção pra valer aqui esses vampiros Decisão de acordo comercial com o Império Será que alguém devastou a capital do Império? Bem que você já deve ter que fazer de boa Ai você não pode ter que fazer A gente que vai ter que pagar Eu vou precisar de fazer de boa As próximas campanhas serão dos Guerreiros do Caos e dependendo do tempo que eu terminar essas duas que estou fazendo agora, que acho que vai demorar um pouquinho ainda, se der tempo da DLC de Norsica chegar no segundo jogo vai ser Guerreiros do Caos e Norsica. Ou eu só faço a do Guerreiros do Caos e espero lançar Norsica e começo ela depois para lançar simultâneo. Sei lá. Mas eu estou bem ansioso para que chegue logo a DLC de Norsica no segundo jogo. Porque beleza, era legal a gente conquistar o Velho Mundo com a tribo Norsica, mas agora o mapa é muito maior para você fazer isso. Isso torna tudo muito mais legal. E eles tem mamutes, gente. Mamutes é uma coisa que não importa o jogo se ele está sendo usado para a guerra. Se o mamute está sendo usado para a guerra é uma coisa linda. Tanto que tem a cena do Senhor dos Anéis, lá que tem os Mumakius, que são os elefantes. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pelo visto a gente já pode recrutar nossos Golems, então vamos tirar aqui dois Guerreiros Anões. Vamos pegar dois Golems. Aqui eu acho que vou colocar essa balista, vou pegar outro canhão. Então mais um canhão. Arqueiros a gente está de boa, vou tirar esses Guerreiros Anões também. Vou pegar mais um canhão, quero três canhões. O que mais? Tira um desse carinha aqui, pega um Barba Longa. Por enquanto, só isso. Então, Stoico, você que vai lá para a Praga Skane para mim. Mas você também tem que cuidar da rebelião aqui, então não dá para você ir lá. Minha de Pedra Gamarga, vamos melhorar também. Vou construir alguma coisa aqui de ordem pública. Estabilizar isso logo. Não tem a sombrinha, eu já posso construir a guarnição para você, só me falta o dinheiro. Aqui também. Então, não vou gastar esses dois mil, vou juntar para o próximo turno. Vou conseguir construir a guarnição para as duas cidades que faltam. Não é mais que o dinheiro está aqui embaixo. Eu só queria achar o Clambellis. Onde que está o Clambellis? Eles desapareceram. Não é possível. Eles têm um povoado, mas eu não falo onde. Será que eles vieram mais para baixo aqui ainda? Não é possível. Aqui é da Dinastia de Hakafe. Aqui é dos Sentinelas. Vem até o final aqui, não é possível que eles tenham desaparecido assim. Um matador também. Pode vir para cá procurar eles. Poderia também montar outro exército para proteger aqui da rebelião, né? Ao invés de... De deixar o Glimmer aí, então... Vamos ver um carinha mais legal aqui. Tá, já peguei um desse estilo aqui. Vou pegar um Senhor das Runas agora. Então eu vou pegar um... Como ele vai ficar cuidando de rebelião... O ideal seria pegar esse aqui, ó. Sangre ancestral Grunny. Que reduz o custo de construção em menos 15% para a região local. Este dirigente Dowie pertence à linhagem de Grunny, Deus das Miras e dos Ferreiros. Vamos pegar ele aqui. É o Hargrim Olho Certo. Vamos recrutar para ele dois guias anões por enquanto. Põe um desse aqui, um desse aqui. A gente vai montar aí um... Um micro exército só para ele ficar administrando as rebeliões que vai ter ali em Ekrund. Aí o exército do Glimmer fica livre para sair. Só falta o Clã Belis ter... Saído do continente aqui que a gente está. E ido para o novo mundo. Igual esses outros clãs de Skaven que estão no novo mundo. E estão vindo para o velho mundo. Só falta. Só falta. Que division. E onde fica? É óbvio que a gente está a correr. É óbvio que a gente está ali em busca. A gente está ali em busca. Uma pedra aqui. Não tem uma pedra aqui... É óbvio que a gente está a olhar. Vamos a comprar aqui. A gente anda que está sem animal. Mas a gente nem tá em guerra com essa facção, então vou ficar preocupado Pega mais dois guerreiros anões, dois balesteiros de arma grande Montanha Sombria É que essas cidades aqui no meio não estão em risco de ser atacadas Porque a gente tem guarnição nas cidades que estão em volta Razetra já tem guarnição também Monte Arachnos também já tem, pelo menos no nível 2 Não sei porque eu subi tudo isso Aqui agora eu poderia entrar no modo acampar, né? Não vou gastar mais pra recrutar uma galerinha ali, então melhor não Tira mais um desse guerreiro anão, pega um Barbalonga Tem esses anões engenheiros aqui que eu posso recrutar Parece ser bem interessante Eles dão dano de fogo, eles tem alcance alto Só que o exército do Glimmer eu quero que ele seja mais porradeiro Então por isso que eu recrutei golems pra ele O exército do Stoico eu vou focar em artilharia, tanto que ele tem monte catapulta Aí eu vou focar nisso Mas por enquanto Stoico para de cobrar tributo aqui Vamos ver até aqui A ordem pública ainda fica instável, excelente E a gente vai começar a ir lá pro Praga Skaven O Groombrindo pode se aproximar mais da cidade dos Orcs O exército deles parece que tá bem longe Continua descendo aí, vamos ver se a gente acha com Skaven Até agora nada Tô ficando bolado com isso A matadura aqui também pode descer mais A matadura aqui também pode descer mais A matadura aqui também pode descer mais Máxima de todos Stoico, desbravador, passou vários turnos em atitude de usar subterrânea Sempre há uma luz no fim do túnel, e aquilo ali não parece ser vagalume Chante de se optar um exército usando as raízes subterrâneas mais 10% E liderança maestria durante a batalha de interceptação subterrânea Excelente Acho que é assim que o Glimmer fica pronto Eu vou pra cima dos vampiros Pra ajudar Zulfbar Não só Zulfbar, mas o Império também E cara que cara que tá ali em cima também Provavelmente tão em guerra com alguns dos vampiros Vamos tirar aqui dois guerreiros anões agora Agora vamos recrutar matadores, seria bem interessante ter nesses exércitos também Na verdade eu queria marteladores, mas eu não vou poder recrutar eles ainda Eu preciso de qual condição mesmo? Acho que é essa aqui né Marteladores, quebra-ferros e os portadores de escudo aqui, parece ser muito forte Então, vem aqui, constrói aqui os salões dos juramentos Não foi meu dinheiro inteiro nisso, tá com 6 mil caro Tá bom né, então não dá nem pra recrutar os barbalongas que faltam aqui, só no próximo turno Aqui dá pra recrutar alguma coisa? Não Então, estoico, vamos entrar em marcha e vamos partir aqui pro mar Agora você vai vir até aqui onde essa água tá verde, porque os skaven adoram poluir as coisas né E a gente vai lá pegar praga skaven Grumbrindo, você vai declarar guerra com essa galera aí Nem precisamos lutar Não sei como o Grumbrindo apanhou tanto, mas ok Opa Isso aqui não precisa, pode desconstruir Nível 27, o que eu vou colocar pra você Grumbrindo? Acho que aqui é pra melhorar as barbalongas né Já colocamos pra melhorar a infantaria, aqui a gente melhora os quebra-ferros também E é ideal que a gente libere logo essa bagaça aqui, que melhora certas unidades de acordo com a experiência que elas têm Quanto maior os status dela, melhor ela vai ter um desempenho no campo de batalha Agora que a gente ganhou 500 ali, acho que ganhou um tequinho, dá pra recrutar alguma coisa aqui né Então pega um guerreiro de arma grande Passa o turno de novo Nossos agentes continuam caçando skavens aí Sem sucesso Peraí O... A facção de Numas entrou em guerra com a gente porque eles eram aliados do... Daqueles Orcs? É sério? Caraca, destruiu o Império velho A facção de Numas parece que era aliada daqueles Orcs Ah, porque eles... Verdade, essa facção de Numas que... Libertou eles na hora que eles ocuparam povoado Que droga, agora eu tenho que brigar com o Suízo da Tumba também Ai ai Faz parte Só porque eu queria evitar brigar com o Suízo da Tumba antes da invasão do Caos Mas eles são aliados de Orcs né Não dá pra perdoar um negócio desse Ó os... Anões de Caracadine pegaram a cidade de Waldenhof aqui Mas parece que o Temporhof tá apilhando ela direto então... Não vai sobreviver muito tempo Ou eles ganharam? É... Parece que ganharam Pra chegar nos Reis da Tumba eu desacelero aqui Pra ver o que Numas vai fazer agora que a gente tá em guerra né Pelo menos eles estão em guerra com outros Reis da Tumba também O que pode vir a meu favor É... Aqui tem 3 exércitos inteiros Nossa... Manobras Um dos nossos... Conselheiros Militares se aproxima Meu senhor Para improvar as capacidades de nossas tropas no campo de batalha Nós devemos intensificar o treinamento deles e mandar... Fazermos certas manobras Vai tomar algum tempo Do... Enquanto se preparam nossas forças Para serem dispensadas Mas eles deveriam... Opa... Deixa eu ver... Mas eles estarão mais capazes depois do treino Então se eu escolher as manobras eles ganham 250 a mais de experiência... Por turno Só que eles perdem menos 20% de alcance de movimentos Isso é interessante eles ganham experiência Mas perder esse movimento de campanha eu não posso... Aceitar Então como eu vou estar em guerra com os Reis da Tumba agora Eu vou ter que descer o exército do Glimmer Aqui eu posso recrutar a Barba Longa né Então... Deixa eu confirmar Não, não posso ainda Então Glimmer Seu último turno de recrutamento aí Você vai recrutar... Ah... Canhões a gente já tem de bastante aí Vamos pegar... Dois Barba Longas com escudo Grombrindle Vamos ver o que tem no exército deles aqui em baixo Só esqueleto pequeno... Tá... Só na facção de... Na guarnição de Numas que eu sei que vai ter coisa pra caramba Mas eu tenho certeza que se eu ficar aqui eles vão querer vim pra cima de mim Com os três exércitos Então eu vou esperar Então eu vou esperar Estarei usando o Glimmer Será que esses Reis da Tumba aqui vão querer ser meus amigos Agora que a gente tá em guerra com... Vamos fazer essas as tropas aí Quantos povoados vocês tem? Quatro? É mais que o suficiente pra vocês montarem algum exército Ah... Continua vindo pra cá Não tem dinheiro Nada de Skavens aqui em baixo Yes, laddie Ahn... Stoico Você continua A sua peregrinação lá pra Praxcaven É bom da gente por mar que a gente não via lá fronteira de ninguém Ahn... Tá... Aqui vamos recrutar mais... Um desse... Mais dois arqueiros Põe mais... Um desse de escudo Tá cara que é azul A gente tá em guerra com os Reis da Tumba agora Então seria bem interessante se você me ajudasse Mas você não tá participando da guerra Aqui deu alguém? Encontre meu arco Tô... 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 Só porque eu queria ajudar a Zulfbarlog, mais imprevisos acontecem. O cine que você gostaria é a cor comercial? Por que não? O que vocês querem? Tratado de paz por mil? Com Skaven? Por que eu gostaria de ter paz com vocês? Isso aí, Rei da Tomba! Isso aí! Deu a todos os exércitos dessa facção de Numas aí. Agora vem pra cima de mim, vocês três. Vamo lá. Veio o primeiro. Veio o segundo. Veio o terceiro. Ai ai, como um previsto. Enfim. Eles vão conseguir invocar três ustabs, eu acredito, por ter três exércitos. Quando eles começarem a apanhar bastante, então tem que tomar cuidado. Eles tem um porta-almas, que vai ser bem chato de derrubar. Não sei o que eu vou fazer. Eu sinto que vou ter que dar uma recuada básica aqui, porque não tem tanta infantaria pra enfrentar essa galera aqui. É muita infantaria de uma vez só. Eu não tenho cavalaria pra flanquear. Não rola. Eu achei que ia dar, mas vou ter que dar uma regada aqui. Se fosse tomar batalha de Moro, eu com certeza ganharia. Agora, em campo aberto, é meio difícil com a quantidade que eles têm. Beleza, terminamos a tecnologia que reduz a manutenção. Reduz a manutenção de certas unidades. Então agora... Mais armadura e defesa corpo a corpo, os quebra-ferros e marteladores. Isso aqui é interessante. Vamos pegar esse aqui. Pera aí, redução de tempo de recarga pra artilharia? Não, esse aqui é pra mim mesmo então. Tô louco. Vamos ficar aqui em Agro-Migdon até a gente conseguir fortificar esse lugar pra ter muro. E vamos tentar fortificar um monte de arácrinos também o mais rápido possível. Cortar os quebra-ferros também. Glimmer, seu exército já tá pronto né, então vem aqui me ajudar. Você vai pegar ali a cidade de Quatar. Esse exército aqui, pode pegar mais um desse. Mais um. Estóico, estamos chegando aí na Pragscape finalmente. Vamos desembarcar. Vamos ver o que é que tesouro aí na real. Melhor desempenho em batalha. Mais defesa corpo a corpo e mais esse ataque corpo a corpo por 10 turnos pro nosso exército. É mais que o suficiente pra gente pegar essa cidade. A guarnição deles é bem forte. É bastante praga tempestuosa pra gente derrubar. Mas a gente tem bastante catapulta também. Eles tem 4 gogros roedores. Acho que 4 gogros monges da praga e uma bobinação da fossa infernal. Mas daremos o nosso melhor aí pra cumprir esse rancor. É pra evitar que eles me peguem aqui no cerco. Porque esse exército aqui. Ele alcança muito longe de marcha. Então tenho certeza que ele consegue me atacar aqui. Com o alcance normal dele. Então o que eu vou fazer. Eu vou abandonar essas da Jagu Mindow. Vou vir até aqui. Deixa eles pegar aí se quiser. Vou esperar o exército do Glimmer chegar. Enquanto isso eu reforço aqui o quartel do quebra-ferro. Porque não dá pra enfrentar aquele exército. Daquele tamanho. Deve ter aproximadamente uns 6 mil reis da tumba aqui gente. Mais ou menos. É impossível enfrentar com um único exército essa quantia. Aqui. Só o que tem que andar no próximo turno. Então vamos aguardar. Agora vamos pra vocês. Entre 0,138. Toc. Ta parte do Charno. Ta parte do charno. Canta. Toc. 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 Não estava falando nada, estava comendo um chocolatinho, está todo mundo declarando guerra em todo mundo aí, quero saber quando o caso chegar vai estar todo mundo brigando em TVC ao invés de focar nele. Não vai atacar a cidade, não vai atacar a cidade. Só com o exército, não quiseram pegar para eles. É muito exército uma facção só. Vamos colocar um guarda no esgoto em Marak, temos um rancor para derrotar o exército desse cara que perdeu a nossa cidade. Mas primeiro vamos aqui fazer o rancor maior. Eita, chegou um exército inteiro de Skaver aqui agora. A gente não consegue ir muito longe, tem que chegar mais perto do caminho subterrâneo. Quem sabe assim o exército deles já saia daqui, deixando a gente pegar a cidade. Grumbrindle, algum caminho subterrâneo até aqui. Glimmer, cadê você, está quase chegando, só que não. Meus agentes podem subir aqui para atrapalhar agora. Cadê meu outro agente? Vou subir aqui em Numas, não vem atrapalhar aí também. Tem alguém que está me ajudando nessa guerra? Meus agentes? Aparentemente não né? O cara aqui é azul, a gente pode fazer a coisa que vai sair de novo. Que tal você me ajudar com a guerra contra o Numas aqui? Tá, não quero. Mas você pode me ajudar a brigar com os Orcs aqui, em Gorgazã. Então, ataca aqui. E agora, o Ciladeiro da Morte já dá guardação no muro. Minha de Pedra Amarga, vou construir uma guardação para você. Torre de Pedra Amina também. Você pode começar a vir para cá. Aí eu mando reconstruir, porque ele vai deixar tudo mais barato. Passa o turno. O problema de enfrentar os Ritatumbo é que eles são muito mais fortes que as infantarias dos mortos-vivos normais. Aí você acaba achando que eles têm a mesma força e acaba se ferrando na hora que você enfrentar eles. os pequenos cadáveres deles, que é uma das infantarias mais básicas, eles são muito melhores em tankar ataques do que meus guerreiros anões das primeiras infantarias. Eu acho que eles têm 50 e alguma coisa de defesa corpo a corpo, enquanto meus anões têm 40 e alguma coisa. o cavaleiros de Origo, parte de uma agressão. Eu te dou uma sexta tropa se você me ajudar contra o Numbas aqui. Deixa eu ver se o Dinastia Rakaaf também não quer? Então não quero nada. Quero que alguém me ajude nessa guerra. Agora é isso. O Sin, Impacto de Negressão... Não, só acordo comercial está bom. Vamos ver se o Clã Esquisito vai sair da cidade de Praxcaven, espero que sim. Saíram. Já facilita bastante o meu trabalho. Mesmo que eu perca o meu exército depois que eu devastar a cidade. Ato vergonhoso. Nosso íntimo aliado, Undal e Influente, que participa do conselho de diversas guildas, desonrou o nome da família dele com uma atitude covarde. Ele certamente merece fazer o juramento dos matadores e ser exilado, mas assim perderemos sua influência. Não, vamos fazer ele jurar. Glimmer... Estamos quase lá. Acho que vocês não conseguem me atacar no lugar que vocês estão agora. Então... Vem pra cá, Vum Grindle. Vamos entrar na mina de Pagadra Marga. Vamos voltar lá pra Praxcaven que a gente já pode atacar, né? Ok, então a guardação deles está absurdamente forte, como eu disse, mas... A gente veio aqui por causa disso, né? Então vamos salvar aqui. Poderia esperar uma torre, mas o outro exército cheio deles vai querer atacar a gente sem a gente esperar. Então, bora lá. Ok, acho que eu vou atacar por essa parte aqui, porque eu consigo posicionar melhor minhas catapultas para atirar neles. Então vocês todos fiquem aqui. Na verdade, mais aqui. Na verdade, mais aqui. E aí. Barbalongas de escudos na frente. Estoico na frente. Barbalongas de machado atrás. Patrulheiros mais atrás. Patrulheiros mais atrás ainda. Meio da mineradora de explosivos, um em cada lado aqui. Eles vão atacar a gente pesado com as invocações. Ambas barbalongas podem vir aqui. Vocês três aqui. Estoico sempre acima. Vocês também. Todos vocês podem atirar naquela praga tempestuosa aqui. Na verdade, dois atiram aqui. Dois atiram aqui. Não perseguem ninguém, por favor. Vamos lá cumprir o rancor finalmente. Esses torres são bem fortes. Então vamos muito cuidado. É só a gente começar a atirar na galera que está nas torres ali. Que a gente já lida com esse problema. Vou atirando nas próprias torres. Espera aí. Envocaram umas rataietes aqui. Patrulheiros. Por que então vocês vão ficar só na tacuva-poupa. Tomamos bastante dano aí para essas torres. Antes mesmo da gente chegar no muro. Antes mesmo da gente chegar no muro. Muito obrigado. Envocaram mais ratas aqui. Vamos para cima deles. Estoico. Pode subir qualquer escada aí. Vocês sobem aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Vamos ver. Essa torre já era. E a outra está sob nossos cuidados. Mais ou menos né. Quando a torre fica do nosso lado ela sempre fica atirando mais na gente do que neles. Estirando essa flagra de bestos de espada escudo. Envocaram mais uma das minhas armas rataiadas. Então ficam aqui e uma aqui. Vocês dois vão lá pegar o outro. Estoico. Vem pegar o dinheiro do demonologista logo Tão muitos inimigos que precisam É difícil até segurar os porta-pultos desse jeito Vamos atirar agora... Aqui Ataca os Ercs! Para os Ancestrantes! Ataca os Ercs! Quando ele distraça! Nós vamos guardá-lo! Sem medo! Ataca os Ercs! Ataca os Ercs! Mais ratos... Ainda foram 5 das invocações deles Ataca os Ercs! 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 Z49 Ataca os Ercs! Ataca o Jahn沒有! Ataca os Ercs! Ataca os Ercs! Ataca os Ercs! Ataca o Jahn Ataca os Ercs! Eu acho que eles não devem ter mais invocação, mas não é preciso. Cadê a catapulta? Sua! 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 Quero mais um! Se eu pudesse ter usado meus arqueiros para acertar quem está no muro, isso é uma maravilha, mas é impossível. Não sei se quem não consegue atirar em alguém, tenta acertar lá embaixo pela praga tempestuosa. Não vai todo mundo, tenta acertar lá pra ver. Beleza todos os patrocinadores que estão livres atirando essa galera que está aqui. Não vamos descer porque senão a gente vai chamar a atenção da bobinação ali e eu não quero isso. A gente só precisa cuidar do que sobrou aqui dessas ratalhadas e agora a gente pode focar nas outras unidades. Eu não preciso descer né? Mano, sobe, 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 sobe que o bicho está vindo ai, vocês não vão aguentar não. Arqueiros, preciso de todos vocês no muro Se eles quiserem brigar comigo a gente sobe no muro Cidade é deles Mas tem 4 golvos voedores lá atrás e 2 abominações da Paz Fernão Se conseguir derrubar uma pelo menos com as catapultas ou o parqueiro O resto tem que faltar de amato Então vou tentar tirar lá atrás Não sei se está sem munição, sai daí E podem subir no muro aí também Dwarves, prontos de acesso Para o High King Engenharia, enviando-se a Flávia Não sei se vai pegar essas inventarias Porque tem uma unidade de nós lá que está apanhando Para o High King Ninguém sabe sobreviver O que é tão grande que eu tenho a ordem O que é isso O que é isso O que é isso O que é isso O que eles acharam O que é isso O que é isso O que é isso Seleq O parqueiro O parqueiro O que é isso O선 Vamos pegar essa atallada Para que eles façam algum prejuízo na gente Sobe logo em mineradores Beleza, agora a escada puta aqui pode continuar atirando lá atrás Não sei se tenta colocar a caveirinha logo na cabeça dessa galera aí Os arquivos já estão no muro, então a gente consegue acertar bastante deles facilmente Eles ainda tem bastante munição, então todo mundo na bobinação infernal aqui por favor Agora vai ir pra cima da gente agora, vai ser meio chato de matar mas a gente consegue Catapulta sem munição, pode entrar aqui também Vamos acelerar aqui enquanto a gente mata esse bicho porque vai demorar Se você mata uma bombinação ainda sai um scaven escravo para te atrapalhar mais Agora meus arqueiros ali vão do outro lado e vão atirar na que está lá Vamos todo mundo atirando na fossa infernal Vamos lá gente, senão não vai dar certo Então os nossos arqueiros desceram, não sei para que, pode subir de novo Quer se matar Tá quase Tá quase Morreu Agora a engenharia da monologista está voltando aqui também Mas já apareceu a caveira, então já era Vamos pegar os outros roedores agora Arqueiros Vamos pegar os outros roedores agora Apenas quando vai쪽 Vamos pegar a minha esquema escravo Marcos Vamos nos arqueiros atirarem pra quem está lá dentro Nós temos dificuldades para se suprar o que ele tem. Charges! Não se acalme! Ainda não. Our fire hold dimmed! O que eu quero dizer é que os Ancestrgos atingiram os Ancestrgos! Ataca os Irks! Comprado para o seu! Volta para a acelerada que a gente não precisa ficar esperando Tem 3 grupos de jogos voedores aqui brigando com a gente A gente vai perder bastante gente, provavelmente a gente perdeu o Stoico para esse Airstrip que está na cidade de Tobaro Mas ele vai ter cumprido o rancor de Pregscaven, é isso que importa Eu vou morrer com honra Falta só esse carinha aqui agora Vitória Beleza, as perdas foram grandes mas o rancor foi cumprido e é isso que importa Então eu vou se devastar para Pregscaven E agora a gente tem líderes mais 6 a lutar contra Pregscaven Eles perderam a cidade principal deles Agora a gente está no segundo negócio aqui, então a gente pode fazer confederação Vamos só fazer um teste aqui Para mesmo a gente poder fazer confederação aparentemente a gente não consegue Infelizmente Mas Como já deu o tempo desse vídeo, então eu vou encerrar essa parte por aqui gente Se vocês gostaram, deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com meus amigos Se inscreva no canal e clique no sininho Para saber quando chegar no vídeo novo Então na próxima parte eu vou tentar não perder o Stoico Porque ele conseguiu cumprir o rancor que a gente estava penando para cumprir Então vejo vocês na próxima parte E tchau